Gente, começando mais um vídeo Depois de envenenar o naranja Vamos dar prosseguimento ao jogo Vamos lá, subindo as escadas aí Colar com o policial Bem, talvez só um golinho A gente tem que ficar embriagado Pra esquecer de colocar todos os itens na mesa Tem certeza de que não está levando mais nada? Nada que possa disparar essa coisa Então, senhor, receio que terá de me acompanhar Regres são regres E como meu pai era militar, nós moramos em vários lugares Lembro daquela cidade para onde mudamos Quando eu estava na primeira série Pois é, o único produto da região eram figos Alqueires e alqueires de figos Onde quer que você olhasse? Eu pessoalmente nunca liguei para figos Eu sempre gostei mais de damascos Ou ameixas Você não adora ameixas secas? A textura é tão deliciosa Bem enrugadinhas com a cara da minha avó Reencarnación Ai, coitada da vovó Reencarnación Ela vivia se esquecendo das coisas Lembro de uma vez quando eu tinha seis anos Ou será que eu tinha seis? Reencarnación Que nome interessante Não, não, não Não, eu tinha seis Porque Rodolfo ainda estava vivo Ah, Rodolfo era um bom cachorro Tão bonzinho A gente nem se importava por ele ser surdo Surdo total Mas uivava quando se esquentava E o som saía como se fosse um gato tossindo para tirar os pelos da garganta O que o nosso gato fazia sempre porque ele era muito peludo Eu não gosto de gatos muito peludos Você gosta, Manny? Eles são tão... Não, porque custa mais caro para empalhar Prefiro gatos de peludo Não, porque custa mais caro para empalhar Eles parecem menos presunçosos Não, porque custa mais caro para empalhar Às vezes as pessoas me acham presunçosas Bem, isso é interessante É verdade, acham mesmo Não, não posso acreditar Não, não posso acreditar Eu era muito tímida na época da escola Você parece tímida Nunca fui a uma festa, dá para acreditar? Não interprete mal Os rapazes me convidavam, mas eu fugia Minha mãe dizia que eu poderia ser Miss Primavera Se sorrisse de vez em quando Ela sempre dizia O sorriso rejuvenesce o espírito Bem, talvez eu tivesse sorrido mais, mamãe Se você não bebesse tanto Eu deveria sorrir quando a polícia batia na porta no meio da noite Para que fôssemos buscá-la na cadeia Quem sabe se eu sorrisse mais O papai não teria nos deixado Nós estaríamos juntos agora Você, eu, papai E vou reencarnação E Rodolfo E eu estaria com minha coroa de Miss Primavera Comendo figos e... Isso me lembra Preciso fazer uma aposta E eu... Isso me lembra Preciso fazer uma aposta Oh, mamãe E... Desculpe Oh, meu Deus Calma, calma Não chore Calma, calma Não chore Mãe Não chore Deixa que eu segure o detector de metais enquanto você chora Você voltou só para pedir-me o detector de metais emprestado? Sim Mas o que há com você e essa coisa, afinal Não suporto mais isso, Manny Se é isso que você quer Vá brigar com os gatos por ele Porque todos os homens sempre querem a mesma coisa Menos você A única mulher com quem você se importa É aquela Colomar E ela largou você Não sei o que ela fez com você Mas eu já cansei de tentar descobrir Carla Traféu Adeus, Carla Você morreu para mim Bem, esse é o buraco por onde caiu o detector de metais de Carla Oh, não Essa caixa de cocô de gato precisa ser esvaziada É por isso que não tem um animal de estimação Minha foice Pegar uns detectores metais Mas poderia ser pior Minha foice 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 Gravão de jovem. A morte é um triste fim para todos nós. Como vão os negócios? Em alta, infelizmente. Há cada dia mais crimes e cada vez mais brotados como estes. Tem alguma coisa acontecendo em El Marro e seus negros tentáculos estão finalmente chegando a Rubacava. Exatamente o que você está procurando? Estou procurando um tesouro que parte de mim não quer encontrar. Pois quando eu descobrir o triste dobrão que me dirá quem é esta pobre alma, Minha recompensa não será a riqueza, mas a chance de dar um telefonema e partir o coração de alguém. Naturalmente, com este equipamento a busca poderia levar algum tempo. Posso ajudar? Claro! Segure bem esta folha aqui. Manny? Não posso fazer isso. Eu sei, só estava testando. Como você consegue trabalhar? Sem ficar irritado, você quer dizer? O segredo da minha felicidade, Manuel, é que tem o coração de um garoto de 12 anos. Ele está guardado em um vaso. Quer ver? Não. Desculpe. Piada de legistas. Às vezes você pensa se seu trabalho está afetando a membrilha. Bem, botânica forense é um trabalho difícil, Manny. Mas você já passou algum tempo aqui com um florista? Em vida, tornaram-se floristas porque gostavam de flores, mas aqui as flores são o símbolo da dor. Da morte dentro da morte. O conflito de sentimentos vai aumentando e eles acabam ficando loucos. Obrigado pela dica. Acho que vou começar a mandar buquês de balões de agora em diante. Membrio, por que você continua na cidade? Por que não vai para o nono submundo? Manny, a gente só consegue procurar algo durante tantos anos, enquanto não deixa de acreditar em tudo. Você não acredita no nono submundo? Por que você acha que estamos todos aqui em Rubacava? Porque temos de pagar nosso tempo, ou não podemos pagar passagem, ou... Manny, nós desistimos, todos nós. Quando você ficar aqui o tempo suficiente, também desistirá. Bem, não quero aborrecê-lo mais. É sempre bom receber visitas. Tafão. Não com ele olhando. Não com ele olhando. Você tem certeza de que está olhando bem? Ouça, Manuel, esses velhos olhos estão cansados. Estou fazendo o que posso, mas qualquer varredor em fim de carreira tem um equipamento mais sofisticado do que este. Bem, não quero aborrecê-lo mais. É sempre bom receber visitas. Acho que o Membrio está precisando de umas boas férias nos trópicos. Quem tem de cavar canteros de flores é o Membrio, não eu. Serviço profissional. Você nunca sabe o que vai descobrir. Um anel gravado, uma fivela com o nome de alguém. Quem nos usaria uma fivela com seu... O que? Velasco, estou com um de seus rapazes aqui no necrotério. Um marujo chamado... Naranja. O que? Como? Brutou? Mas... Esta cidade está ficando um inferno. Um marujo não pode ter dois dias de folga sem ter que se preocupar. Sim, sim, vou de manhã. O dia inteiro, Manny, convivo com a tristeza. Encontro vestígios, monto histórias. Mas nenhuma delas tem final feliz. Todas acabam aqui. E a moral de todas é sempre a mesma. Podemos ter anos, podemos ter horas. Mas cedo ou tarde, acabamos virando flores. Estão salvando aí. Falta só um trofeu nesse ano. Vamos lá. E aí Ei, vocês me emprestam esse livro? Para quem? Para você xeretar nossos planos e ir contar tudo ao seu amiguinho, o chefe Bogan? Ei, só estou procurando alguma coisa para ler no banheiro, está bem? Nada disso, bundão. Acho que isso não vai iluminar as coisas. Malucos. Estou guardando essa mina de ouro malucos. Caro amigo, nosso movimento agora é um fato e nossas fileiras aumentam rapidamente. Muito disso deve-se a nossos sistemas de inteligência considerando elvos. Boas não sabe a para... Manuel, é bom nós. Ei, eu já comentei que vocês me lembram de um amigo meu, Salvador Limones? Salvador Limones é uma ficção, um ser lendário que povoa o inconsciente coletivo dos revolucionários. Idiota, Salvador Limones existe e é um grande homem. Ele também tem uma letra péssima. O que é isso? Eu, Salvador Limones, o saúdo? Manuel Calaveira? Um grande aliado nesta nobre revolucionário? Você conhece mesmo Salvador Limones? Como ele é? Por que você não disse que era um soldado da liberdade, Manuel? Não posso falar a respeito. Oporia todos os envolvidos em risco. Uau! Pesou! Preciso ir. Portanto, ah... Viva la revolucionário! Oh, cara! Vocês importariam seu dencio molhada neste livro? Numa boa, irmão! Vamos lá! Vamos lá por aí! Já tentei, sou glótesco. Vamo lá! Brotou? O que está havendo com esta cidade? Oh, crime de cidade é grande, menino. Estamos tentando ser na folhada. Oh, não vai dar bem. E lembre-se, ele trará. O que não fica certo. Mua! Deixa eu fechar aqui a curtinha aqui, gente. Hum, essas abelhas não parecem tão ocupadas. Os operários devem controlar os meios de produção. Os operários devem controlar os meios de produção. É isso! É isso que eu venho tentando dizer. Quem impedirá que os grandes da indústria construam esses navios como o pólen da explorada classe operária? Nós precisamos reagir! Hum, o que é isso? Uma abelha agitadora? E eu digo, larguemos a ferramenta já e mostremos a eles quem produz o mel por aqui! Agora chega! Sindicato! 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 Sindic... Sabe, sempre achei que as abelhas podiam ter duas cores. Preto e amarelo. Mas você me parece ser todo vermelho, amigo. Ei, o que está fazendo? Temos o direito de fazer reuniões pacíficas! Ótimo! Você vai precisar de muitas reuniões depois que o deixarmos em pedaços, camarada. Manny! Preciso de um advogado! Um advogado! Poguen! Agora vai ficar difícil soltar o rapaz e trazê-lo de volta para cá. Ainda bem que conheço um advogado que me deve um favor. O que eu vou fazer? Vamos... ... Somos, os avores! Poguenos! Ainda bem que conheço um advogado que tem um professor, ... Eu não sei o que foi que eu fui fazer aí, o que foi que eu vou fazer aí? O que foi que eu fui fazer aí, brother? Não tô lembrado. Joguei essa parte. Gente, continuando. Uh, espera um pouco. Isto significa alguma coisa para você? Quer dizer, além da canção, do poema, do bar e da estátua com esse nome? Claro, é um dos meus desenhos mais famosos. Bem, é bom lhe mostrar. Vamos ver, número 30... 36, aqui. Ei, o que é isso? Minha amiga Lola deixou aqui para mim. Oh, oh, sim. Lola esteve aqui, um doce, com uma filha para mim. Diga que papai Toto mandou um alô. Ah, certo. Mas e os garotos? Uh, agora lembrei. Esqueci do meu encontro com Inês. Horro-fei do meu gifts. É... Terimaßerria. Nossa meninas escadas Vamos lá, subir Olá Olá, bilhete de aposta, por favor Eu não tenho um bilhete de aposta Está bem, até logo Acho que isso não vai iluminar as coisas Acho que isso não vai iluminar as coisas Eu e essa impressora de bilhetes, vamos ganhar uma nota De dois Terça Seis Eu e essa impressora de bilhetes, vamos ganhar uma nota Tinha que botar para o lado Porque é para cima e para baixar Eu e essa impressora de bilhetes, vamos ganhar uma nota Mexa os números Eu e essa impressora de bilhetes, vamos ganhar uma nota Olá Oh, olá Bilhete de aposta, por favor Aqui está Ei, é diferente do nosso bilhete usual É porque sobrou da última temporada Está bem, só um minuto Prontinho Ahá O quê? Você foi um ganhador? Grande ganhador Obrigado, amigo Fico feliz em ajudar Olha o que eu achei na baraca de fotos das chegadas Parece que a gatinha dengosa e o gatão malvado estão cabeça a cabeça O que você quer? Quero lhe contar uma história triste sobre um jovem preso injustamente só por dizer o que pensava É hora de agitar a colmeia Acho que acertamos nosso negócio Quase O quê? Isso foi pela garota da foto? Não Só por ser você Não tenho tempo de pegá-lo pelo que fez a Lola Mas com certeza alguém terá Você também não teve tempo para salvá-la Mas não se sinta mal por isso, Manny Ouvi dizer que salvar donzelas não é o seu forte Ouvi dizer que salvar a E-mail Ouvi dizer que a senhora não estava limita É hora de pegar os dois Pegar o chum do traféu do ano Nós não vamos trabalhar Somos abelhas do mar Ninguém vai nos enganar Somos abelhas do mar Ninguém vai nos enganar Marbelha sim Marbelha sim Até o fim Marbelha sim Marbelha sim Até o fim Não somos escravos Somos bravos Hoje somos abelhas assassinas É isso aí Não somos escravos Hoje somos abelhas assassinas É isso aí Nós não vamos trabalhar Nós não vamos trabalhar E o Bogen vai se danar Nós não vamos trabalhar Nós não vamos trabalhar E o Bogen vai se danar E o Bogen vai se danar Somos abelhas do mar Somos abelhas do mar Ninguém vai nos enganar Ninguém vai nos enganar Somos abelhas do mar Somos abelhas do mar Ninguém vai nos enganar Ninguém vai nos enganar Marbelha sim Marbelha sim Até o fim Até o fim Marbelha sim Marbelha sim Até o fim Até o fim, não somos escravos, somos bravos Onde somos abelhas assassinas, é isso aí Não somos escravos, somos bravos Onde somos abelhas assassinas, é isso aí Meni, meni, calaveira Meni, meni, calaveira Sem pele nem cabeleira Meni, meni, calaveira Meni, meni, calaveira Sem pele nem cabeleira Sem pele nem cabeleira Nós não vamos trabalhar Nós não vamos trabalhar E o Bogen vai se danar E o Bogen vai se danar Nós não vamos trabalhar Nós não vamos trabalhar Pronto, pegamos todos os troféus do ano Agora é hora de zarpar Vamos trabalhar Féu Zé? Você peguei todos dando dois? O que foi feito? Féu Zé? Féu Zé? Ah, mas que sorte! Mesdames e Messieurs, faite vos jeux, s'il vous plaît! Senhoras e senhores, façam suas apostas! Mesdames e Messieurs, rien ne va plus! Les jeux sont faits! Senhoras e senhores, apostas fechadas! Apostas inseradas! 14! 14 gagnant! 14! Numéro 14, le gagnant! Acho que você quis dizer dois, não foi? Não, Monsieur! 14 ganha! Acho que você cometeu um engano! Lamento, senhor! O número que ganhou é o 14! Mais sorte na próxima vez! Chega! Esse calavera está passando dos limites! Não gosto de batidas em casas noturnas, ter de fechá-las, mas alguém precisa dar uma lição de lei e ordem a Manuel! Por aqui, aqui atrás, abra os camburões e comece a enchê-los e encontrem calavera! Quero interrogá-lo pessoalmente! Uma batida? Uma batida? E por quanto tempo vão fechar? Ah, sim! Então é melhor cortar o crédito do grandão! Põe o bêbado para fora e traga a calavera aqui para conversarmos sobre a dívida! Ei! O que é isso? Você precisa me deixar entrar! Eu sou um vip! Um vip! Isso quer dizer um velho inebriado pianista? Ah, Manny! Eu cansei de ser pianista! Eu sou mecânico! Eu sei! Por isso lhe arrumei um novo emprego! Vamos pegar suas ferramentas! Posso fazer o que quiser com o motor? Posso envenenar? Claro! Mas você já vai estar bem ocupado fazendo flutuar! Obrigado pelo emprego! E por não fazer muitas perguntas! Bem, depois do que aconteceu com o Nareche, entendo porque você quer sair daqui! Espero não ter que sair outra vez para pescá-lo! Fico embaixo da próxima vez! Eu prometo! Gente, obrigado por assistir! Espero que deixe comentário, like e sininho! Um abraço aos cavalheiros! Um beijo às damas! E até o próximo vídeo! Fiquem com Deus! Capitão! Capitão Calaveira! Porto Zapato, Marullo! Finalmente regamos! E um belo porto, não? Sim, senhor! Há alguns fiscais da alfândega lá embaixo, senhor! Querem revistar o navio? Muito bem. Não temos nada a esconder, não é? Não estamos ocultando nenhum cadáver. Sim, senhor. Amarrem bem, rapazes, como uma rocha desta vez. Manuel. Salvador? Espero que esta mensagem urgente chegue a tempo. Nosso homem em zapato dizem que a senhorita Colomar jamais chegou ao porto. Dizem que ela se tirou ao mar na pérola. Não sei se você acredita nisso, mas seja como for, não pare em porto zapato. É uma armadilha. Assassinos tentarão ir a bordo disfarçados de fiscais da alfândega. Cuidado! E viva a revolução! Obrigado por assistir. Fique com Deus. Fique com Deus.